O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já é no próximo fim de semana. São quase 8 milhões de estudantes inscritos para as provas. Quase 8 milhões de pessoas vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 24 e 25 de outubro, próximo fim de semana. É a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, atrás somente do exame realizado na China. Em 2015, cerca de 2 milhões e 500 mil participantes vão fazer o Enem pela primeira vez. Outros 5 milhões e 200 mil vão repetir o Exame. É o caso de Eric Mendes, que busca uma vaga em Ciências Sociais na Universidade de Brasília. Estou fazendo para concluir o Ensino Médio, entrar na Universidade e isso aí vai ser meu futuro. Eu quero viajar o mundo através da Sociologia, que é o curso da minha preferência. Explorando as culturas de todo mundo. E depois de seis anos longe das salas de aula, a cabeleireira Elis Gonçalves vai fazer as provas porque pretende trabalhar como agrônoma. Eu quero fazer o curso superior, né? Ter o curso superior. Eu acho que é nenhuma porta de oportunidade, né? Eu achei uma boa oportunidade agora para tentar. As mulheres representam 57,5% dos inscritos. A maioria desses candidatos, cerca de 3 milhões e meio, se declarou parda. Outros 2,8 milhões se declararam brancos e 983 mil negros. O Sudeste é a região com o maior número de inscritos, seguido pelo Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Os participantes vão fazer uma redação e quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Mais do que uma prova, o Enem permite que milhares de brasileiros continuem seus estudos. Até mesmo quem não concluiu o ensino médio pode ser beneficiado pelo Enem. Mais de 850 mil participantes buscam a certificação. Dependendo das notas, o participante pode receber um certificado de conclusão. O músico e vendedor ambulante Milton Leite é um desses casos. Hoje, aos 53 anos, ele planeja estudar serviço social para desenvolver um projeto musical nas escolas do Distrito Federal. Fazer o Enem para saber como é a atuação do Estado em relação ao ensino, a educação no país, como é que está funcionando. E as possibilidades que as pessoas que estão aparecendo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos na sua época. Professor de matemática há 15 anos, Fernando Frós explica como se preparar para as provas do fim de semana. A dica é essa, é procurar instruções de como fazer essa prova. Não esquecer do tempo da redação, né? Para não chegar na hora você perder muito tempo em alguma questão que você não vai conseguir concluir e deixar de fazer alguma questão que você sabe. E esse ano nós temos duas novidades. A primeira, muito importante, é que não estamos enviando o cartão de confirmação para a residência do aluno, via correio. Esse cartão está disponível apenas no site do INEP. Então, o aluno deve entrar, ele deve se identificar através de sua senha e baixar o cartão de confirmação. É muito importante que ele baixe para o seu computador e imprima. A segunda mudança é uma mudança que envolve o horário de abertura dos portões e o horário de início. Então, tudo continua como 13 horas. No entanto, a prova, os testes são distribuídos às 13h30. Nessa meia hora, nós vamos fazer a verificação, passar o detector de metais se for necessário e todos os malotes serão abertos ao mesmo tempo. De acordo com o INEP, até a tarde de hoje, mais de 6 milhões de candidatos já acessaram o cartão de confirmação pelo site. Ainda segundo o Instituto, a novidade de disponibilizar esse documento somente pela internet permitiu uma economia de mais de 16 milhões de reais para os cofres públicos.